Tá chegando o peixe de terra aí, vamos ver o que vai dar Dainhota Vai, 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 carrega, carrega Vai, 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 carrega Agora, agora, agora Vai, 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 vai Vai, 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 vai Tem um peixe de bom Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Fazer uma areadão, você fez grado nisso? Se fosse grado É uma tartaruga, duas tartarugas Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai É isso aí É isso aí